Bem amigos, novidade na estrada sempre tramitando de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Observem aqui que nós estamos hoje em um engarrafamento. E eu já tenho vídeo desviando desse engarrafamento, porém passando lá por dentro de Osasco. Aqui ainda é Osasco. Essa região aqui é chamada de Industrial Altino, é o bairro de Osasco. É o finalzinho aqui da Castelo Branco. Mas eu vou ensinar para vocês outra forma de desvio, quando você já está nesse ponto aqui. Você já está nesse ponto aqui, não tem como voltar mais para aquele outro ponto que eu já ensinei. Agora vamos desviar por aqui, pessoal. Então, está chegando aqui nesse canal aí, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, porque todo dia às 8 horas nós temos uma novidade aqui no canal. Lembrando a todos que todo domingo às 18 horas nós temos a nossa série Cortando Verde. E durante a semana nada impede da gente entrar com vídeo bônus fora de horário aí, com alguma novidade aqui no canal. Ok? Então vamos avançando aqui com tranquilidade. O vídeo hoje é ensinando a desviar deste engarrafamento aqui na chegada. Mas isso só funciona se você estiver indo para Marginal Pinheiros. Se você estiver indo para Marginal Tietê, não vai rolar, porque para Marginal Tietê, lá na frente você vai ter que cair para a esquerda. E o desvio vai te jogar na Marginal Pinheiros lá atrás. Então, se você for para Marginal Tietê, vai aumentar sua quilometragem, vai aumentar tempo de viagem. Então, permanece no engarrafamento que é mais vantajoso para você. Indo para Marginal Pinheiros, aí vamos fazer o desvio, porque iremos levar vantagem na questão do tempo. Então, observem aqui que nós estamos passando agora em frente aqui a uma loja que ainda não inaugurou. É uma loja da Havan, uma loja de departamentos. E nós já iremos entrar aqui à nossa direita, pessoal. Então, vamos entrar aqui à nossa direita. Já deixamos o engarrafamento. E agora vamos seguir uma divisa, onde estaremos seguindo em direção à Marginal Pinheiros. Vamos pegar aqui essa via paralela à rodovia Castelo Branco. Ok? Aqui nós estaremos entrando aqui à nossa esquerda. Essa aqui é a via paralela ao Castelo Branco. Observem que agora está um tapete aqui, essa via. Já foi muito pior. Só que deram um trato aqui. E agora realmente ficou um tapete. Então, vamos avançando aqui com tranquilidade. Essa via aqui, o nome é Avenida Henry Ford. Esse bairro aqui é o bairro Presidente Altino, na cidade de Osasco. E ali, depois do viaduto, chegaremos no bairro Jaguaré. Olha aqui a placa da divisa. Já? A divisa aí, Osasco e São Paulo. Já vamos entrar aqui na cidade de São Paulo. No bairro chamado Jaguaré. E o asfalto. Já viu, né? Acabou o tapete. Então, vamos aqui com calma, com paciência. Eu irei levar vocês aí até... Caraca, vamos... É assim mesmo, pessoal. Vou levar vocês até a Marginal Pinheiros. Tem que seguir devagar, senão você tira o carro do chão. Olha só. Não chega a ser uma lombada, mas... O carro sobe e desce mesmo com facilidade. Aqui nós estamos passando pelo viaduto único Galafrio. Avenida Presidente Altino. Avenida Presidente Altino. Caramba, toda vez que a gente passa, aqui está um pouquinho diferente. Aqui nesse... Nesse farol aqui, pessoal. Se vocês entrarem à esquerda, também chegarão na Marginal Pinheiros. Porém, o que que ocorre? Vocês ainda... Pegarão um trecho de engarrafamento na Marginal Pinheiros. Deixa eu dar uma caidinha aqui do lado aqui. Pegarão um trechozinho de engarrafamento na Marginal Pinheiros. Então, eu sugiro sempre que se vá adiante. E entre na próxima. Para que vocês minimizarão o máximo de engarrafamento possível. Então, vamos seguindo aqui adiante. Avenida Presidente Altino. Bairro do Jaguaré. E já vamos finalizar esse vídeo aqui. Na Marginal Pinheiros. Esse vídeo é bem curtinho. É apenas ensinando a fazer o desvio daquele engarrafamento lá. Ok? Vamos pegar aqui a nossa esquerda. Observem aqui. Agora, trânsito livre. Inclusive, eu já estou vendo lá no visual. A Marginal Pinheiros. Lá no finalzinho. A Marginal Pinheiros está bem livre. Incluindo. Ok? Aqui nós temos a nossa direita aqui. A JBS. Essa aqui é a Avenida Alexandre Mackenzie. Outra entrada aqui da JBS. Aqui é o condomínio residencial. Na direita. E aqui. Nossa. Avenida Marginal Pinheiros. Então, pessoal. Você que chegou até esse ponto do vídeo aí. Já deixa seu likezinho aí. A forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Para que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual esse aí, pessoal. Já saímos aqui na Marginal Pinheiros. Eu quero desejar a vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí. As suas devidas profissões. Diretamente aqui da Marginal Pinheiros. E vamos finalizando o nosso vídeo com chave de ouro. Então, não deixe de voltar aqui amanhã às oito. Teremos mais uma novidade aqui no canal. Enquanto isso. Eu estou indo nessa. E curta mais um pouquinho das belas imagens da região, pessoal. Fui. E curta mais um pouquinho. E curta mais um pouquinho.